Um adolescente de 16 anos, ele foi apreendido e outro da mesma idade continua sendo procurado pela suspeita de o que a gente chama de ato infracional análogo ao crime de homicídio. Isso, esse crime contra um rapaz de 22 anos, foi no Vale do Aço, o Maxwell Alves dos Santos. Ele foi morto a tiros no bairro Nova Esperança, em Patinga. Alguns materiais foram apreendidos com o suspeito, que foi também apreendido e o Marcos Lessa está chegando para nos atualizar aqui sobre esse assunto. Marcos, por favor, boa tarde. Olá, Nico, boa tarde. Boa tarde para todos que nos acompanham. Nico Maxwell Alves dos Santos, de 22 anos, foi morto a tiros em frente à casa dele, no bairro Nova Esperança. Os disparos foram efetuados por um indivíduo que surgiu de uma trilha nas proximidades ali da casa e começou a efetuar os disparos contra a vítima. E detalhe, Nico, que a vítima foi morta em frente aos familiares que estavam na porta de casa, entre os familiares, o pai e a mãe de Maxwell. O indivíduo, né? O suspeito, ele tem 16 anos. O comparsa dele também tem a mesma idade, 16 anos. Após efetuarem os disparos, eles fugiram. Maxwell, tentando, né? Driblar ali, né? Dos disparos, tentou ainda fugir por cerca de 50 metros a pé. Porém, em razão dos ferimentos, ele não resistiu e morreu. A polícia militar realizou o rastreamento ainda na noite de ontem à procura desses suspeitos, do indivíduo, né? De 16 anos e o comparsa também de 16 anos. E eles foram encontrados, por meio de denúncia anônima, em uma residência no bairro Nova Esperança. A proprietária da casa disse que eles invadiram a casa sem permissão, sem autorização. E ela até mesmo assustou com toda aquela ação na noite de ontem. E durante a fuga, né? O indivíduo de 16 anos, apenas um deles, foi apreendido e foi apreendido e levado para a delegacia. O outro único ainda continua foragido. Agora, a motivação ainda a polícia está apurando. Testemunhas disseram, né? Que tanto o comparsa de 16 anos e também o atirador, que tem a mesma idade, eles já são conhecidos do meio policial pela prática de outros crimes. E testemunhas disseram que tudo poderia ter acontecido porque o Maxwell teria denunciado uma ação criminosa, né? Que esses dois indivíduos teriam praticado. Essa ação criminosa não foi revelada. Portanto, a polícia ainda continua, né? Em diligência a respeito desse homicídio, que chega, Nico, à 39ª morte, 39º homicídio registrado em Patinga, com esse que foi registrado na noite de ontem. Eu volto com você. Obrigado, Marcos.